Pessoal, mais uma vez aqui com vocês para ter essa honra de apresentar mais um reforço para a gente. Mais um jogador que vai ajudar nesse desafio nosso. Seja bem-vindo, Krigo. Obrigado. A essa casa, a essa família. Tenho certeza que tanto você como com a América vão ser muito, muito securados de sucesso nessa temporada agora. Que Deus abençoe, dá a sua passagem aqui, que você seja muito feliz. Seja muito bem recebido aqui pela família americana. Obrigado. Krigo, primeiramente seja muito bem-vindo ao América. Que você tenha muito sucesso nessa trajetória aqui no clube. E vamos para a primeira pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia. Você já chega com condições físicas para poder estrear no próximo jogo, caso o Wagner Mancini precise? É, eu creio que sim, porque eu vinha treinando e jogando nos últimos jogos. Então, eu acho que eu já estou pronto sim, caso ele precise, para eu estrear. Pergunta do Lucas Barbosa, do Esporte News Mundo. Seja muito bem-vindo, Krigo. Eu gostaria de saber o que te motivou a fechar com a América. O que te chamou a atenção aqui no clube. Qual foi o diferencial para que você aceitasse esse desafio e fechasse o negócio com o clube? O que mais me motivou a fechar com o clube foi o fato do clube dar oportunidade para atletas novos. E mostrar eles para todo mundo dando oportunidade. Eu, como sou um atacante jovem, vim e poder marcar muitos gols. Vai ajudar a equipe e me ajudar bastante. Pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Como que você lida com a expectativa e a confiança que foram depositadas, tanto pela diretoria quanto pela torcida, neste momento de decisão no Campeonato Brasileiro? Sempre é bom depositar a confiança e as expectativas que foram depositadas em mim. Eu, como atacante, preciso disso. E vai me ajudar bastante para me dar mais motivação para marcar o máximo de gol possível e ajudar o clube a se manter. Pergunta do Márcio Vitor, do Esporte Nos Mundo. Também desejando as boas-vindas a você. Visto que suas características são como a de centro-avante e também de segundo atacante, você costuma se desgrudar da linha defensiva, flutuar no último terço do campo. Qual que é a função que você se sentiria mais à vontade para atuar? Eu me sinto mais à vontade jogando de centro-avante, mas pelas minhas características eu consigo fazer as duas funções e onde o professor precisar de mim eu vou estar à disposição para jogar. Pergunta do Samuel Rezende, do Supersportes. Grigor, o América conta hoje com vários jogadores para o setor ofensivo do campo. Como que você vê essa disputa? E qual característica sua que você acha que poderia te credenciar a ter um espaço na equipe titular? É importante, é bom ter disputa pela posição, porque ajuda todos os jogadores a crescer dentro delas. Então, acho que eu posso mostrar com o tempo, com os jogos, o que me credencia para ser titular da equipe. Pergunta da Giovanna Oliveira, da Rádio Inconfidência, e também do Marcelo Amorim, da Rádio Novo Tempo de Santa Luzia e do canal Resenha Esportiva. Você está com 20 anos, mas já chega com uma experiência adquirida no Red Bull Bragantino, inclusive já fez gol nessa Série A, fez um ótimo jogo contra o Flamengo. Como que essa sua experiência que você adquiriu pode te auxiliar agora na América? Ah, é importante o período que eu passei no grupo do Bragantino, podendo jogar, poucos minutos, mas joguei. E aqui eu vou adquirir mais experiência também com os outros jogadores que estão aqui, e isso pode me ajudar bastante, assim como eu posso ajudar com o pouco que tem. Agora a pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tachaya. O América começou mal a Série A, está buscando uma mudança de rota na competição. Como que você analisa esse momento da equipe? Querendo ou não, é um momento muito difícil, mas em vários momentos as vezes a equipe já passaram por isso. E só quem pode mudar a situação do clube são os jogadores que aqui estão. Então só depende da gente para sair da situação que a gente está e começar a crescer dentro da competição. Para finalizar, Gregor, qual que é o recado, a mensagem que você deixa para a nação americana? Queria primeiramente agradecer pela confiança depositada e o apoio. Fala que estou chegando para ajudar e marcar o máximo de gols possíveis aqui no clube, para ajudar bastante e ser feliz aqui dentro e dar felicidade para vocês também, que é o mais importante. Tchau, tchau. 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 Tchau.